Se não for mais os coros, não tinha motivação Ele é corpo que cobrindo, briga com seu amor, pega o amor, vem o amor Seu coro motorista, paga natalista, ele está cheio de mulher Quando está embriagado, fica batendo os peitos, esse é o cor do chão pé É o cor do chão, pega a mulher com a mancha, tá feita escolha maçã Quando está embriagado, fica o cor do chão, fica o cor do chão E quer matar o negão Se não for mais os coros, não tinha motivação Se ele é corpo que cobrindo, briga com seu amor, pega logo o violão Se é o cor do chão, fica só ouvindo o som e se ele está com o pé Se não for mais os coros, não tinha motivação Se ele é corpo que cobrindo, briga com seu amor, pega logo o violão Se é o cor do chão, fica louco, eu estou e vai pra televisão Se é o cor do chão, fica só ouvindo o som e se ele está com o nosso amor, fica só ouvindo o som e se ele está com o caldo Se ele é corpo que cobrindo, briga com seu amor, pega logo o violão Se é o cor do chão, fica louco, eu estou e vai pra televisão Se sentir um jornalista Esse é o clonastista Que faz a animação